Em decisão unânime, terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que possuir a titularidade de patente de modelo de utilidade não afasta por si só a possibilidade de violação da patente do objeto principal que compõe a nova criação. No caso em julgamento, uma empresa conseguiu patentear junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial, o INPE, um modelo de utilidade, mas a empresa titular da patente do objeto principal entrou na justiça para proibir a comercialização do modelo de forma não autorizada. A discussão envolveu um tipo de bloco modular para floreiras verticais, cuja invenção havia sido patenteada pelos autores da ação. O juízo de primeiro grau reconheceu a violação do direito de propriedade industrial e determinou que a ré parasse de usar o produto fabricado por ela. Já o Tribunal de Justiça de São Paulo concluiu que se tratava do mesmo objeto e como o INPE concedeu à ré a patente do modelo de utilidade, a utilização do objeto por ela fabricado não implicaria violação do direito dos autores. Já no STJ, o entendimento foi outro. A relatora do processo, ministra Nancy Andrigue, concluiu ser irrelevante se as características de forma e função se assemelham ou diferem dos produtos finais, assim como o fato da empresa ré possuir algum direito de propriedade industrial sobre alguma das características técnicas integrantes do objeto que produz. O que é imprescindível, segundo a relatora, é analisar se a invenção específica, cujos direitos de propriedade foram concedidos aos autores, está ou não sendo utilizada na composição do produto apontado como infrator. Desta forma, como a análise de provas não pode ser feita pelo STJ em razão da súmula 7, o colegiado determinou o retorno dos autos à segunda instância para que a Corte Estadual analise essas características no modelo de utilidade criado pela empresa ré.